Olá! Seja muito bem-vindo ao canal Responda Rápido! Nesse quiz de conhecimentos gerais, você vai responder algumas perguntas curiosas bem diversificadas. Será que você vai conseguir acertar as respostas corretas? Teste a sua memória! Serão 12 perguntas, sempre com 4 alternativas para você escolher. Preparado? Então, vamos começar! A. Pergunta 1. De qual país veio a invenção do chuveiro elétrico? A. França B. Itália C. Brasil D. México A resposta certa é C. O chuveiro elétrico é uma invenção brasileira. O chuveiro elétrico foi inventado na década de 1930 por Francisco Cânio. Pergunta 2. Qual o menor e o maior país do mundo? A. Vaticano e Rússia B. Mônaco e Canadá C. Malta e Estados Unidos D. Índia e China A resposta certa é A. O menor país do mundo é o Vaticano Santa Sé, que fica dentro da cidade de Roma, na Itália. Ele tem apenas 0,44 quilômetros e cerca de mil habitantes. A Rússia é o país mais extenso do globo e está localizada em dois continentes distintos, Ásia e Europa. Pergunta 3. Qual o nome do presidente do Brasil que ficou conhecido como Jango? A. Getúlio Vargas B. João Goulart C. Jânio Quadros D. João Figueiredo A resposta certa é B. João Belchior Marques Goulart Conhecido também pelo apelido de Jango Foi presidente do Brasil entre os anos de 1961 e 1964. Pergunta 4. Qual a nacionalidade de Che Guevara? A. Peruana B. Cubana C. Argentina D. Boliviana A resposta certa é C. Ernesto Guevara de Lacerna A resposta certa é D. A era do paleolítico, entre 1 e 2 milhões de anos atrás, foi testemunha da utilização inédita do fogo pelo homem. Nesta época, alguns já moravam em cavernas e vestiam-se com peles de animais, que anteriormente poderiam ter servido como alimento. Pergunta 6. Quem foi o primeiro homem a pisar na lua? Em que ano aconteceu? A. Iuri Gagarin em 1961 B. Charles Conrad Em 1969 C. Bruce Aldrin Em 1969 D. Neil Armstrong Em 1969 A resposta certa é D. O primeiro homem a pisar na lua? O primeiro homem a pisar na lua foi Neil Armstrong, um engenheiro aeroespacial que se tornou um dos astronautas da missão Apolo 11. No dia 20 de julho de 1969, Neil Armstrong tornou-se o primeiro homem a pisar na lua. Pergunta 7 Em que país se deu origem ao Halloween? A. Reino Unido B. Irlanda C. França D. Estados Unidos A resposta certa é B. O Halloween surgiu na Irlanda a partir de um festival celta chamado Samhain. Esse festival comemorava o fim do verão, o começo do novo celta e as colheitas. Pergunta 8 A reunificação da Alemanha é uma comemoração do país. Em que dia celebra-se o feriado mais importante da Alemanha? A. 4 de outubro B. 5 de outubro C. 3 de outubro D. 7 de outubro A resposta certa é C. O 3 de outubro é o principal feriado nacional alemão. Ele marca o dia da assinatura do Acordo de Incorporação da então Alemanha Oriental à República Federativa da Alemanha, em 1990. Pergunta 9 Quem inventou o aparelho auditivo? A. Alexander Graham Bell B. Thomas Alva Edson C. Frederico Guimarães Abraão D. Respostas certas A e B A resposta certa é D. A grande revolução do aparelho auditivo ocorreu em 1886 com Thomas Alva Edson. Essa tecnologia foi aliada às descobertas de Melce Graham Bell. Pergunta 10 De quem é a frase A vida é como andar de bicicleta. Para ter equilíbrio, é preciso estar em movimento. A. Sigmund Freud B. Albert Einstein C. Frederico D. Nicolau Copernic A resposta certa é B Albert Einstein 1879-1955 Escreveu essa frase a seu filho, Eduard, em uma carta de fevereiro de 1930. Pergunta 11 Qual palavra não é sinônimo de movimento? A. Sinesia B. Inerte C. Mudança D. Luxação A resposta certa é B B. Inerte Que está sem energia e forças Pergunta 12 Como é chamado o movimento que acontece quando a Terra completa uma volta ao redor do Sol, que dura aproximadamente 365 dias e 6 horas? A. Imersa B. Rotação C. Translação D. Estação A resposta certa é C Uma volta completa da Terra em torno do Sol é um movimento conhecido como translação. E aí? Estou curiosa para saber quantas você acertou. Como você se saiu nesse quiz de curiosidades? Gostou do vídeo? Então deixe o seu like e inscreva-se no nosso canal para participar de outros desafios. Corra para ver mais um vídeo agora. É só escolher uma das duas opções. Obrigada pela visita. A. Imersa